O que aconteceu? Por que você está feliz? Eu gostei do que chegou! Eu ainda estou feliz! Ai, como é que você está feliz? Como é que você está feliz? Eu gostei! Ele foi embora! Olha gente! Ele foi embora! Já deu aí em yön wow, dos beijos, cadê você? Tudo lá, olha aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui! A senhora manda te apesar! A noite é tão legal! Vitória! Por que você tá saltitando? Eu tô feliz! Eu tava horas saltitando! Que louco! Eu vou desculpar! A gente não vai morrer! Calma! Calma! Para você! Calma! 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 Calma!